A carne de porco é completamente proibida para o ser humano, por várias razões, e tu podes fazer uma experiência, tu podes agarrar um bocadinho de carne de vaca e um bocadinho de carne de porco, pois olha só, a carne de vaca vai ficar seca, seca não é carne seca, esta aqui vai ficar esponja, a de porco, portanto não é. Os porquinhos são tão girinhos, deixa-os andar por aí, nas nossas lavras, deixa-os lá, estão bonitinhos, mas não é para comer, cada vez mais, e eu estou a falar por boca de cientistas e por estudos que são feitos no mundo inteiro, porque na realidade não é, e depois temos outro grande problema com tudo aquilo que é elatado, empacotado, essas coisas todas, que é a forma como hoje se faz as coisas. Certo. No passado, não vou dizer uma palavra antigamente, mas realmente quando se começou a inventar o chouriço, ou o fiambre, ou isto, ou aquilo, tudo era feito de uma forma o mais natural possível. Sim. E tu sabes que, infelizmente, hoje em dia, nada disso acontece. Não acontece, é verdade. Tu tens muita dificuldade em encontrar esse tipo de coisas, e de uma fábrica ou de alguém que te faça realmente natural, não é? É verdade. Então, isso ainda, por exemplo, segundo, quem sabe, uma vaquinha, por exemplo, dava sete ou nove litros de leite por dia, e hoje dá para ir setenta. Então, o que é que isso quer dizer? Um frango era de só sete meses, ou oito, ou nove depois, não é? Tudo que, segundo, lá na nossa fazenda, já nem me lembro bem quantos meses era, mas eram muitos, até tu poderes fazer um churrasco, ou até tu poderes fazer, matar uma galinha para fazer um arroz, essas coisas todas. E hoje não. Além de serem injetadas, não é? Como eu já vi fazer, infelizmente. Eu também já. Infelizmente. O que é que tu estás a comer? Estás a comer porcaria. Toda a proteína. Portanto, é que eu digo às pessoas, aproveitem o mais possível as coisas naturais.